Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz ser imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes, você pode quebrar. E as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Campeão.